Aí galerinha, nosso amigo Motu vem fazer a doação aí, faça igual eles também, venha fazer sua ajuda, contribuição aqui no Hemocentro. Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, o vídeo de hoje foi o seguinte, estava passando aqui na porta do Hemocentro aqui de Goiânia e eu já fiz a doação aqui até uns 3 meses atrás. Aí estava passando, estava meio parado, eu falei, rapaz, vou passar lá pra gente poder estar tomando aquele cafezinho gostoso que a gente ganha. Quando a gente faz a doação e também fazer a doação e ajudar uma pessoa aí, né? Lembrando que a doação vai ser espontânea, beleza? Vamos entrar aqui e fazer a ficha agora e eu volto a conversar com vocês pra poder estar orientando um pouco mais sobre como é feita a doação. E detalhe, você ganha 10 exames totalmente gratuito, beleza? Vamos ali fazer a ficha. Bom, pessoal, estamos aqui aguardando a senha pra ser chamado. Tá ali o painelzinho, a gente vai ser chamado agorinha pra uma triagem pra ser feito os exames pra gente poder estar apto a fazer a doação. Pessoal, já passamos aí pelo processo de cadastro ali, né? A menina até falou que tá precisando muito também de doação de plaqueta, beleza? A gente já tinha feito doação tem uns 2 meses, não vai ter como hoje doar porque eu vou fazer só doação de sangue. E vai ser espontâneo hoje, beleza? Vamos ali passar pelo processo da triagem, a primeira triagem ali. Tomar aquele café da manhã delicioso e a gente vai lá pra fazer a doação. Lá de dentro a gente mostra pra vocês, ó. Tá aí já um... Bom, aqui é um processo de triagem, né? Que a gente passa pra se destar a doação, pra fazer a doação, beleza? Tudo bonitinho. E a gente também vai tá pegando aí o ensame que a gente fez há uns 3 meses atrás. Bom, galera, passamos pela primeira e pela segunda triagem. Que é aqui. E estamos lá pra doar. Agora vamos com a parte gostosa aqui, a doação. Vamos fazer o lanche aqui também. Aí, galerinha, ó. O sucozinho aqui antes da doação, né? O lanchinho bem de leve. E depois a gente tem também a opção de lanchar. Após que vai vir um pãozinho, um lanchinho mais reforçado aí, ó. Pra vocês, beleza? Vamos atacar aqui agora. Tchau. 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 Vem vindo aqui fazer a doação Porque sempre precisa Os estoques de sangue Os bancos de sangue Sempre está embaixo Então assim, sempre alguém vai estar precisando E uma hora, quem sabe Deus queira que não, até a gente pode estar precisando Então você poder estar ajudando As pessoas é sempre bom Toma aí Pegando uma TV ali As pessoas aqui E vamos agora para o segundo lanche Que é ali fora Aí pessoal, após a doação Que a gente faz lá Aí o pessoal vem e oferece aqui um lanche Para reforçar Para que a gente não passe mal Delicioso pão aí Tem um cafezinho que agora Tem um café, tem suco também E estamos aí agora No processo Que a gente está Só fazendo um lanche Para a gente poder ir embora já Beleza? Bom galera Fizemos aí a doação Aqui no Hemocentro de Goiânia No estado de Goiás E vamos fazer Nossa contribuição Beleza? Bom galera Estamos saindo aqui do Hemocentro Fizemos nossa doação E pegamos também O exame Da última doação Que nós fizemos aí Há dois meses atrás Três meses Tá aí o Hemocentro Aqui em Goiânia Fica na Avenida Anguera Para quem quiser fazer a doação Pode vir Lembrando aí que agora Olha só que coisa boa Tem um detalhe Você ganha uma carteirinha aí Desde julho do ano passado 2022 Quando você completa Três doações Você tem direito De solicitar uma carteirinha Que dá direito A meia entrada no cinema Entendeu? E alguns eventos aí também Que você pode Tipo Alguns concursos públicos Se você for doador Você tem uma isenção Da taxa de inscrição Beleza? Lembrando que quem Quem tem tatuagem Tem que esperar Um ano depois Ter feito a tatuagem Para poder fazer a doação Ok? A gente já Já recebeu aí o lanchinho Tá preparado Para voltar para Para as corridas Agora Pela 99 moto E vamos lá Depois nós vem pegar Os outros exames daqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo Diferente que eu estou postando É meio que vlog Não é um motovlog Porque eu estou sem GoPro E o que mais Que eu posso falar Eu não filmei muita coisa O processo lá dentro Porque eu fico meio acanhado E meio com vergonha Tá bom? Mas Deu para entender um pouco mais Sobre a doação de sangue Que vocês podem estar fazendo E Estamos indo embora aqui Para que a gente pegue ali A cerejinha E a gente possa estar Voltando a trabalhar Obrigado? Mandão TJ6 Vai ficando por aqui Há uma coisa que eu queria falar Sempre bom você estar Fazendo a doação de sangue Porque a gente que trabalha Nas ruas Como motoqueiro Pode acontecer Alguns acidentes E as pessoas precisarem De sangue Através Da doação Você pode estar ajudando Uma pessoa Beleza? Mandão TJ6 Vai ficando por aqui Um abraço para vocês E tchau Obrigado Um abraço para vocês 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 Um abraço para vocês